Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês um repertório com várias músicas aqui com a aplicação dos acordes com sétima, que eu tenho falado bastante aí nos últimos vídeos. Fiz vários vídeos sobre acordes com sétima em diversos tons aí, Ré, Mi, Dó, Sol, Lá, beleza? Hoje eu vou mostrar aqui um repertório do Amado Batista. O Amado Batista faz umas músicas bastante simples, certo? E de vez em quando aparece esse acorde com sétima, preparando para o próximo acorde, justamente para a gente ver a aplicação prática daquela questão lá, né? Do primeiro grau para o quarto, do quinto para o primeiro, beleza? Que seria assim, a primeira para a terceira, ou a segunda para a primeira. Então vamos lá, ó. Vamos ver aqui algumas músicas, olha só. Aqui nessa música, olha, está no tom de Ré maior. Está no tom de Ré maior. E aparece aqui o Lá com sétima, que é o quinto grau, certo? Ou a segunda, beleza? Muito embora, em muitas situações aqui, a gente vê que não está voltando para o Ré, né? Mas tem o Lá com sétima aí, beleza? Aqui já aparece o Ré com sétima, que ele prepara aqui para o Sol, beleza? Várias vezes aqui, Ré com sétima e o próximo é o Sol, beleza? Essa música aqui, ó, Ceresteiro da Noite, está no tom de Ré. Beleza? Aparece aqui o Lá com sétima na hora da pausa aqui. Aparece aqui quando está voltando para o Ré, beleza? Aqui na frente a gente vai ver de novo, ó. De vez em quando aparece aqui o Lá com sétima na pausa, né? Serenata. Então aqui a gente vê que tem o Lá com sétima aqui, mas não está indo para o Ré, vai para o Sol, né? Mas só por uma questão, às vezes até de facilitar o acorde, a gente usa ele. Certo? Agora já tem aqui o Ré com sétima, que traz para o Sol, né? Ré com sétima, Sol, beleza? As músicas do Amado Batista, você vai ver bastante isso aí. Casamento forçado, não tem aqui o acorde com sétima. Reclamando a sua ausência, ó. Reclamando a sua ausência, está no tom de Ré, ó. A gente tem aqui o Ré com sétima, ó, que é o acorde que chama o Sol, ó. Ó, Ré com sétima, Sol, beleza? Então vamos lá, ó. Amor perfeito, está no tom de Ré, ó. Aí aparece aqui o Lá com sétima, ó. Na pausa, né? Naquela pausa que você faz. Dá uma respiradinha e volta de novo, cantando, muitas vezes, a mesma melodia, né? Que é o Ré com sétima, quando está indo para o Sol, ó. Eu falei disso aí lá no tom de Ré. Ó, meu bem. Meu bem. Aqui não tem acorde com sétima, né? Folha seca, ó. Já aparece aqui no Ré, ó. Ré com sétima. E o próximo acorde, ó, Sol. Aparece esse Ré com sétima, normalmente vai para o Sol, ó. Lá com sétima aqui na pausa, né? Ó, você estava no Ré, ó. Tive pena do seu pranto e disse pode entrar. Aí faz um Lá com sétima, que é uma pequena pausa. E recomeça de novo aqui, ó. Como se me conhecesse, ela me contou. E aí já o Ré com sétima indo para o Sol. Beleza? Vocês estão vendo aí que realmente esse negócio de sétima é um acorde que denuncia que você está indo para outro acorde. Principalmente no primeiro grau, né? No quinto grau, não. Muitas vezes você faz a sétima no quinto grau, que seria a segunda, né? Que algumas pessoas falam. Mas não necessariamente você está indo de volta para o primeiro grau. Você pode ir para outro acorde. Falei disso também. Aqui, ó. Ré com sétima indo para o Sol. Nessa música aqui, ó. Monotonia. De novo aqui, ó. Ré com sétima indo para o Sol. Beleza? Tudo no tom de Ré, ó. Tom de Ré. Amar, amar. Então, amar, amar também está no tom de Ré, que aparece o Lá com sétima, ou na pausa também, quando você faz aquele pequeno intervalo na música, né? Lá com sétima. Secretária. Aqui, ó. Tem o Ré. Aí tem uma pequena pausazinha aqui. Lá com sétima. Volta para o Ré. E aí o Ré com sétima preparando para o Sol. Beleza? Onde está você? Essa música aqui não tem acorde com sétima, né? Essa aqui já é sua partida. Ó, aqui o Lá com sétima no intervalo aqui entre um Ré e outro Ré, ó. Está no tom de Ré também. E aqui o acorde de Ré com sétima preparando aqui para o Sol, ó. E olhando a paisagem. Beleza? Vamos lá. Vamos para a próxima música. Carta sobre a mesa. Deixe-me renascer. Aqui, ó. E desapareceu. Então tem o Ré com sétima preparando aqui para o Sol, ó. Aí para aqui no Ré. Tem o Lá com sétima aqui. Que é como se fosse uma pequena pausa na música, né? E volta para o Ré de novo. Recomeçando a estrofe. Estão vendo que esse negócio realmente funciona, né, pessoal? Agora, músicas no tom de Sol, ó. Música no tom de Sol. Essa aqui é... Não quero falar com ela. Algumas situações aqui, ó. Eu nem coloquei acorde com sétima para economizar os acordes. Para a música ficar com menos acorde. Mas aqui tem, ó. Na introdução... No solo, ó. No solo e na introdução tem também. Na introdução aqui eu não coloquei, ó. Mas deve ter também. Não lembro direito. Vamos lá. A próxima. Ex-Amor. O Ex-Amor aqui, ó. É uma música curtinha. Todo mundo conhece. Aqui, ó. Sol com sétima aqui. Preparando para Dó. Beleza, ó. Que o Sol é quinto, né? Prepara para o Dó. Aqui ele de novo. Vamos lá. Não, não vai embora. O Sol com sétima também preparando aqui para o Dó. Está no tom de Sol maior. Quem foi o ladrão? Aqui de novo, ó. Tom de Sol maior. Sol com sétima preparando para o Dó. Beleza. Vamos lá, então. Agora ou nunca mais. Aqui não deve ter, né? Casa Bonita. Também não tem. Ou pelo menos eu não coloquei aqui. Às vezes até por uma questão de simplificar ainda mais a música, né? Separação. Essa aqui também não tem. Nesta cidade. A cidade tem, ó. Está no tom de Sol maior. Bem aqui tem o Sol com sétima. Preparando aqui para o Dó. Levei meu canto pelos caminhos da emoção. Beleza. Música no tom de Lá. Alucinação. Alucinação não tem. Princesa. A princesa tem, olha só. A gente está no tom de Lá maior. Está aqui, ó. E quando você vai aqui para o refrão, né? Está no Lá maior. Aí faz o Lá com sétima. Aqui, ó. Preparando aqui para o Ré, ó. Princesa. É isso aí. Vamos lá. Descendo aqui não tem. Essa música aqui também não tem. Eu voltei para a princesa aqui. Então vamos lá, ó. Essa aqui também não tem acorde com sétima. Essa aqui também não. Desisto, ó. Desisto e tem acorde com sétima. Aqui é o Lá com sétima preparando para o Ré, ó. Beleza. Aqui de novo, ó. E aqui é repetição das mesmas músicas, só que em outro tom. Bom, pessoal. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Um abração. Deixa um like aí se gostou do vídeo. Se inscreve no canal. E até o nosso próximo encontro, então. Tchau. É isso aí. Bom, tá bom.